Música Passando aqui no perímetro de Cândido Sales Mais um lugar que eu vi muito por vídeos Vi muito por vídeos Mais posadinho aqui na beira da estrada Bastante posado Olha aqui tem uma Eu me lembro aqui que a gente ficou preocupado com a Dilson Caldeira Já vou deixar um salve pra ele A Dilson Caldeira E a gente entrou em contato com alguém aqui que era parente dele Pra tentar localizar ele que ele ficou sem internet durante um tempo grande Bastante posado e a gente não conseguia saber onde ele estava Olha os queijos e cabacinhos ali E o salve tão especial aí pra Dilson Caldeira Que me fez lembrar dessa história O tempo tá muito feio pra pôr o microfone Então Eu vou deixar na case aqui Os interiorzinhos assim me faz levar tanto a minha infância Não somos mais cedo Queima excelente Foi de bola E agora Agora de novo nosso território Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É chuva demais, meu irmão! E olha isso, galera! Que lindo, velho! Queria eu que tivesse sol aqui agora. Caraca! E aí, o solo que acaba! E aí, o solo que acaba! E aí, o solo que está molhado, vai dar uma secadinha rapidinho. Olha só que top, velho! Estamos aqui, ó! BR-116 AM87, aproximadamente. Rapaz, top demais! Ae, pra vocês verem, ó! Olha o carretão! Olha o carretão! Olha o outro lá, ó! Olha o carretão! Olha o carretão! E aí, ó! O preto das rochas, né? O preto das rochas, o cinza das rochas. Você vê como que é a grande atuação de rochedos nessa região. E dá pra imaginar como que eles fizeram, né? Essas estradas aqui, demolindo, explodindo, né? Tudo aí! E aqui a gente está em Itaubim, galera! É! Chegamos em Itaubim! Itaubim aqui, magia aí, a 116. Itaubim aí, que é conhecido como cidade ou terra, né? Da manga. Opa! Olha os cachorros aí! Quebramola! É! Itaubim aqui, que é a terra da manga, né? Logo na sua entrada aqui, né? É! Tem um monumento aqui, que representa aí a manga. Olha aí pra vocês verem a esquerda aí! Itaubim! Terra da manga! Tem uma canoa também! Que a gente vai passar aqui do lado do rio Jequitinhonha, já já! Olha aí pra vocês verem as mangas aí, ó! Manga-espada ainda, hein? Eu amo a manga-espada! Itaubim! É tão satisfatório estar passando aqui em um lugar que eu vi por vídeos, né? Agora eu vou seguir no sentido Teoflotone! É, galera! Muito satisfatório estar podendo passar aqui! Eu vi em muitos vídeos! Lugar bacana! Vale a pena voltar em uma outra oportunidade aí! Desbravar essa região aqui de Itaubim! Rapaz! Show de bola, viu? É isso aí, galera! Aqui estamos nós sobre a ponte! Sobre o rio Jequitinhonha! Esse rio que nasce próximo de Diamantina! É importante rio mineiro aí também, viu galera! Esse rio aí abastece bastante aqui o Vale do Jequitinhonha! E é muito lindo, né? Primeira oportunidade que eu tive de estar passando sobre ele aí! Uma hora eu vou chegar lá nas margens dele, onde ele nasce na verdade, né? Próximo de Diamantina! Ainda não conheço a região de Diamantina, mas pretendo conhecer! Olha que lindo! Aqui ele está cheio, né? Por causa das chuvas de final de ano! Lembrando que a gente está em fevereiro de 2021 ainda, né? Então, olha para vocês verem como está verdinho! O rio está cheio! Muito bacana, né? Rio Jequitinhonha! Rapaz! Show de bola, viu? Satisfação! Olha os Pé de Manga aí! É por isso que chama aqui Terra da Manga! É muito Pé de Manga! Rapaz! Olha para vocês verem! Perder de vista! Show de bola! E as suas montanhas! Essas montanhas de Minas que eu acho que é o que marca a gente, né? Quando a gente corta o estado, o grandioso estado de Minas Gerais! São as montanhas de Minas! Beleza? Isso aí galera! Agora passando aqui, chegando em Padre Paraíso! Essa cidade que eu também vi por várias e várias vezes em vídeo de amigos! Beleza? Padre Paraíso! Que você vê que é uma cidadezinha até bacana, né? Você vê que não é aquela coisa grande e tal! Você vê que a cidade praticamente cresceu em volta aí da rodovia 116, né? Se desenvolveu! Provavelmente aí uma pessoa colocou uma vendinha, um restaurante e foi crescendo em volta até se tornar cidade! Não sei se é essa a história, mas eu deduzo isso, né? Porque muitas cidades crescem em torno de rodovia sim, né? Começa com uma vendinha e daqui a pouco se torna um povoado, né? Uma cidade! É isso aí ó! Tem bastante, né? Lojas bacanas! É isso aí! Vamos lá! Tchau! 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 A gente vai entrar aqui à esquerda agora na BR-418 que faz interligação aí entre Teoflotone e Caravelas Bahia, né? Não sei se ela começa em outro lugar, mas vamos dar referência aqui desse ponto. Vou encontrar já já um brother que eu conheci aqui em 2018, vou rever ele novamente agora em 2021, né? Quando eu viajei com a Jennifer, né? Engarupado, minha primeira viagem aqui para o sul da Bahia. Quero deixar um salve também para André Pego, né? E Teoflotone, Atena Nuc, dá aproximadamente 160 km, né? Nós vamos percorrer. Então André Pego, salve para você e para todos aqueles que acompanham o canal aqui de Teoflotone, essa importante cidade aqui, né? Do Vale do Mucuri, beleza galera? Eu vou dar uma encostadinha aqui no posto aqui, bater um papo com vocês e falar mais um pouquinho sobre a moto. Vamos lá! Isso aí! Estou aqui em Teoflotone. Saí de Vicuara aproximadamente 10 para 5, mais ou menos. Cheguei aqui, eram as 12h30. Estou esperando o Nando. Nando Santiago. Um amigão aí que a gente fez. Dobrifiquei ali com graxa e a corrente um pouquinho, bati um desengripante. Daqui a pouco quando começar a rodar ela, a graxa vai assentando. Na viagem eu regulei, na verdade não regulei ainda a corrente. Eu distencionei ela. Tirei a tensão, ela estava bem tensionada. E desde lá então não mexi na corrente até agora. Quase 7.000 km rodado. Ao total, né? Pneu furou uma vez lá em Fortaleza, próximo Fortaleza. Então, mas é isso, cara. Eu estou a 160 km de Nanu, que é onde minha irmã mora. Vou pousar lá essa noite, ficar lá o dia de amanhã. Pneu sem câmera está aí saindo super bem. Tranquilão. Pousar lá e é quinta-feira ou sexta. Estou decidindo ainda, mas acho que mais provável eu ir quinta. Estou afim de ir embora logo. Quinta-feira eu vou para casa. Beleza? É isso aí. Olha quem está chegando ali, olha. Anando Santiago. O homem da broça. Batei, batei. Batei, batei. Essa menina? É isso aí, Anando. Vou bater um papo com ele aqui. E é isso aí, a motoca está aí. Vamos lá. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 recordações, né? Boas momentos, né? Por mais curtos que sejam. Que Deus abençoe essa cidade, que abençoe o Nando pela sua recuperação. Nando, Deus te abençoe grandemente. Obrigado, meu amigo. E agora vamos pra Nanuki, né? Vamos tocar aí umas duas horas, no máximo três horas. A gente tá encostando lá, porque é um trecho bem simuloso aí, esse trecho que vocês vão conferir no próximo vídeo. Beleza? Valeu! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho